Olá, bom dia pra você. Brasil chega à marca de 570 milhões de vacinas contratadas contra a Covid-19 e recebe mais de meio milhão de doses da Pfizer só nesta terça-feira. Ministro da Economia, Paulo Guedes, fala da possibilidade do governo federal prorrogar o auxílio emergencial. E vamos mostrar ainda que o Amazonas enfrenta uma onda de violência e força nacional vai reforçar a segurança no Estado. Hoje, quarta-feira, 9 de junho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar com informações importantes pra você. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. Para reforçar o atendimento aos pacientes que sofrem com a Covid-19, o Ministério da Saúde autorizou mais leitos para os Estados. Vamos saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes? Ela está lá no Palácio Planalto. Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, ao todo são 2.191 leitos de UTI de suporte ventilatório pulmonar para 22 estados do país. Para isso foram investidos 31 milhões de reais. Esses leitos são para aqueles pacientes que não estão com casos tão graves da Covid-19, mas que precisam do oxigênio. Segundo o governo federal, essa medida, ela reforça a rede hospitalar e também o pronto-atendimento, além dos prontos-socorros que estão trabalhando, atuando tanto durante essa pandemia de Covid-19. E olha, somente neste ano de 2021, já foram autorizados cerca de 4 mil leitos de suporte ventilatório pulmonar, um investimento de 71 milhões de reais. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações, bom dia pra você. E olha, o Brasil recebeu nesta terça-feira mais de meio milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Até agora são mais de 570 milhões de doses contratadas no país. Mais de meio milhão de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegaram nesta terça-feira ao Brasil. Até o fim da semana, outras duas remessas aterrizam em São Paulo, totalizando 2 milhões e 300 mil novas doses do imunizante. Até agora, o país contratou 572 milhões de doses de vacinas. Outras 90 milhões estão em negociação. Por enquanto, são três os imunizantes aplicados no Brasil. Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Nas próximas semanas, a Janssen também chega ao país para fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. E atenção para quem já está imunizado. A Anvisa alerta que os testes para diagnóstico da Covid-19 disponíveis no mercado não devem ser usados para ferir o nível de proteção contra o coronavírus após a vacinação. E por um motivo muito simples, esses testes não foram feitos para isso. A agência reforça que a população deve continuar seguindo as orientações de uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Esses cuidados devem ser seguidos por todos, inclusive por quem já tomou a vacina. Momento Saúde E hoje, 9 de junho, é celebrado no Brasil o Dia da Imunização. Vamos conferir como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Os números estão aqui no telão? Bom, até agora já foram distribuídas para estados e municípios mais de 105 milhões, 390 mil, 244 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 74 milhões, 541 mil e 89 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 51 milhões e 55 mil e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina chegam perto de 23 milhões e 500 mil brasileiros. E menos de 30% do público-alvo compareceu a um posto de saúde para tomar a vacina da gripe este ano. Até agora, foram 23 milhões de doses aplicadas em quase dois meses, mas quase 80% de pessoas estão aptas a receber a vacina. Idosos e crianças são grupos que mais foram imunizados. E a terceira etapa da campanha contra a influenza começa hoje em todo o país. Agora serão incluídos na vacinação pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, trabalhadores do sistema prisional e pessoas de 12 a 21 anos privadas de liberdade ou em medidas socioeducativas. 144 homens da Força Nacional foram enviados para ajudar no combate às facções criminosas no Amazonas. O Estado enfrenta desde o fim de semana uma série de ataques e incêndios a prédios públicos. Das 35 prisões relacionadas aos ataques do fim de semana, 19 foram realizadas na capital e 16 no interior do Amazonas. Entre os presos, 3 são suspeitos de liderarem os ataques. Nesta terça-feira, a polícia prendeu ainda o suspeito de tentar incendiar viaturas do 13º Distrito Integrado de Polícia. As investigações continuam, logicamente não foi só ele que cometeu esse ato e a polícia continua investigando para que outras pessoas sejam presas. Durante o final de semana, foram registrados 29 veículos incendiados, entre eles 15 ônibus. Também oito ataques a prédios públicos e a sete bancos, além de outras ocorrências. No interior, seis municípios registraram ocorrências envolvendo incêndios ou tentativas de incêndios em veículos, prédios públicos e comércios. Nós estamos nas ruas, também, além das nossas atribuições constitucionais, fortalecendo as nossas ações policiais. Não mediremos esforços para coibir esses ataques e prova disso está aí, que estamos alcançando nosso objetivo, estão cessando essas ocorrências e todas serão devidamente apuradas. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou a Operação Luz na Infância 8. O objetivo é identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. 176 mandados de busca e apreensão são cumpridos em 18 estados do Brasil e também em outros cinco países. Os primeiros resultados da operação serão apresentados agora de manhã com a participação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O Brasil tem agora penas mais rigorosas contra crimes cibernéticos, como furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Uma medida que vai ajudar na proteção dos consumidores. Agora, quem acessar o computador, tablet ou celular de outra pessoa sem autorização pode pegar de um a quatro anos de prisão com multa. A pena aumenta se a invasão causar prejuízo econômico. Antes, esse tipo de crime era punido com três meses a um ano de detenção. Se o hacker invadir seu celular para obter informações sigilosas, como comunicações privadas ou segredos comerciais, a pena será de reclusão de dois a cinco anos e multa. Se houver furto mediante fraude, a pena vai ser de quatro a oito anos de prisão e multa. O crime de fraude eletrônica passa a ser punido com reclusão de quatro a oito anos e multa. Em qualquer um dos casos, se a vítima for idosa, a pena pode dobrar. Esse tipo de crime ficou muito mais comum com a pandemia da covid-19 e tem causado prejuízo aos consumidores e ao mercado. É preciso atenção. O aplicativo de mensagens WhatsApp é uma das ferramentas mais usadas para atingir as vítimas. A gente percebeu que o WhatsApp hoje é um dos meios mais comuns para a prática desses crimes em questão de clonagem de aparelhos telefônicos. E também para fraudes econômicas, estelionato e outros crimes cometidos pela internet. Esse foi o caso da Ludmilla, que teve o celular hackeado ao clicar em um link em uma promoção. Eu comecei a receber vários telefonemas no meu trabalho pelo telefone fixo, falando que o meu celular tinha sido clonado. Então eu percebi que isso era um golpe. E aí foi justamente logo depois que eu apertei o sim desse pessoal do turismo. E agora o assunto da economia. O ministro Paulo Guedes falou nesta terça-feira da possibilidade do governo federal prorrogar o auxílio emergencial de 2021 por três meses. A afirmação de Paulo Guedes foi durante reunião da frente parlamentar do setor de serviços. Caso isso ocorra, o pagamento que termina em julho pode ser estendido até outubro. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais dois ou três meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em dois ou três meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada. Então nós vamos renovar por dois ou três meses o auxílio. E logo depois entra então o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. As vendas no comércio varejista apresentaram aumento em sete das oito atividades pesquisadas pelo IBGE em abril. Quem comenta os motivos desse crescimento é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. O comércio varejista em abril apresentou um resultado 1,8% maior do que aquele de março e também um total de 23,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os destaques do setor são aqueles produtos que nós chamamos de produtos duráveis, como carros, motos, equipamentos, peças, móveis, em comparação com outros produtos que não tiveram bom desempenho, como, por exemplo, produtos não duráveis, como alimentos. Qual a razão desse crescimento agora esse ano e, justamente, do setor durável e do decréscimo do setor não durável alimentos, já que é um produto que todos consomem o tempo todo? A principal explicação é que, no ano passado, em função da crise, em função da queda de renda e da insegurança gerada pela pandemia, muitas pessoas cortaram todos os gastos supérfluos. Roupas, carros, troca de carro, moto, peças, tudo isso foi adiado. E as famílias se concentraram na compra de bens essenciais, ou seja, produtos não duráveis, como alimentos. Já nesse ano, com a perspectiva de crescimento do PIB, com a perspectiva da retomada da economia, as famílias, ou seja, os consumidores, se sentiram mais seguros para voltar às compras e estão comprando não apenas produtos semiduráveis, como roupas, perfumaria, etc., mas também produtos duráveis, como móveis, automóveis, carros, motos e equipamentos para esses veículos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, juntamente com outros representantes brasileiros, se reuniram nesta terça-feira na Embaixada em Washington com empresas do setor de tecnologia privada, entre elas Motorola e IBM, para conhecer o 5G operado pelas gigantes norte-americanas das telecomunicações. Essas empresas são especializadas em gestão de redes privativas, especialmente aquelas voltadas para segurança e na área de data center, e apresentaram experiências com esses tipos de tecnologias nos Estados Unidos. Outro assunto discutido foi o cenário político nacional e internacional no âmbito da implementação do 5G. A comitiva interministerial brasileira, chefiada pelo ministro Fábio Faria, está em visita ao país até quinta-feira para colher informações que ajudem na implantação do 5G aqui no Brasil. A reunião foi muito produtiva, depois tivemos uma boa reunião com a Qualcomm também, que tem um market sharing componentes de tecnologia para quase o mundo inteiro. Tivemos uma reunião com a IBM, uma reunião com a Motorola e finalizamos com a Eurasia, que tivemos uma boa conversa sobre o Brasil, mostrando o que o governo Bolsonaro tem feito em relação à economia, que o Brasil hoje está todo mundo falando em relação ao nosso crescimento para esse ano, que foi devido ao que foi feito desde o começo do governo, as reformas foram aprovadas no Senado, na Câmara. Tanto as reuniões com o setor de inteligência americano foi muito esclarecedora e também a reunião com diversas empresas que nos deram algum suporte técnico para que possamos tomar a melhor decisão para que a internet de qualidade e segura chegue a todos os brasileiros. E tanto o setor público quanto o setor privado demonstraram um extremo interesse no nosso país, um país estratégico para todo o mundo. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.